Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de Guardian Warfare 2. Galera, seguinte, dessa vez continuando aí com o nosso guia de iniciantes, eu vou estar mostrando pra vocês o subsolo, mais conhecido como os esgotos do jogo. Esse lugar tem duas entradas, a primeira delas é uma mais longe, mas mais perto se você estiver do zumbi, não está mais perto, depende, vai, relativo. Que é essa entrada aqui, fica do lado do zonpark aqui, do lado atrás do zonburguer e do lado da base dos zumbis. E a outra fica lá na bandeira do poder. Vou estar mostrando pra vocês agora a entrada. Ó, passei a outra entrada aqui atrás, caindo ali, nesse lugar aqui. E a outra é bem aqui no meio do gramado de batalha, na bandeira do poder, que é essa entrada aqui. Coisas que a gente tem aqui embaixo. Logo que a gente entra por essa entrada, a gente tem aqui uma lojinha que mostra fechado, que é a lojinha do Hux. Pra quem não conhece, o Hux, ele vende tempos em tempos, geralmente é uma vez por mês, mas esse mês ele vai vir duas vezes, ele já veio uma e virá novamente. E ele vende itens especiais, ele pode vender figurinhas de personagens, ele pode vender habilidades exclusivas dos personagens, que vocês não conseguem pegar em pacotinhos. Então eu sugiro guardar sempre um dinheirinho, ficar de olho nos vídeos dos calendários de eventos do mês. E guardar sempre um dinheirinho pra quando o Hux vier, porque geralmente uma habilidade dele custa em torno de 500 mil, uma peça de personagem custa 150 mil. Se for de personagem lendário, igual ele trouxe uma vez, custa 1 milhão cada peça. E tem umas personalizações aí de 250 mil, 150 mil, 15 mil, 30 mil, tem diversos preços. Então ele fica aqui e você pode comprar isso com ele. Segundo aqui, a gente tem ali o nosso peixe, esse peixe aqui com o izinho em cima. Esse peixe é o que? Você dá 5 estrelas pra ele, e se eu não me engano, ele te dá 700 de XP em troca. Ou seja, deixa pra fazer isso quando você não precisar mais usar suas estrelas pra nada. Nem pra jogar infinito, nem pra nada. Que aí você vem aqui e pega XP gratuita por 5 estrelas. Porque enquanto você precisa das estrelas, não é um bom negócio fazer isso. 700 de XP você pega rapidinho em qualquer modo de jogo. Próxima coisa, a gente tem aqui o nosso stand de tiro. Esse stand de tiro é um stand de tiro ao alvo, que você pode fazer com qualquer personagem. Você precisa pagar 5 estrelas pra desbloquear ele. Eu vou estar gastando aqui 5 estrelas pra desbloquear. E dentro dele você tem um stand de tiro ao alvo, que você pega dinheiro com esse NPC aqui. Se você completa, dependendo da sua nota, você vai pegando mais dinheiro. Esse é o stand de tiro doidão. Isso aqui é muito legal. Você pode treinar sua mira acertando guinalvos. Só não atire em mim, combinado? Eu sou somente o recepcionista. Pressione o botão para começar. No final, eu faço a sua avaliação e até coloco seu tempo no placar de líderes. Está esperando o quê? Então, beleza. Pra começar, é só apertar esse botão aqui, que começa o stand de tiro. E eu vou estar mostrando pra vocês agora uma coisa que tem dentro do stand de tiro. Não necessariamente ele. Mas é uma coisa que tem aqui bem legal, que você precisa começar o stand de tiro. E aí você vai ter que vir aqui, passar por esses alvos aqui. Pra liberar a próxima porta. A porta só libera quando você destrói os primeiros alvos. Destrói aqui o segundo. Tem outro ali no fundo. Tem outro aqui. E onde é que está o que eu quero mostrar? Está aqui no fundo. Você tem que vir com o personagem alto o suficiente pra conseguir subir aqui atrás. Que pule alto o suficiente. E aqui atrás tem o quê? Temos aqui, ó. Placas de madeira. Que revelam uma passagem secreta. E nessa passagem secreta, a gente tem um baú com dinheiro. Vamos lá. Muito dinheiro. E nozes de festa. O item é de personalização de quintal. Pra quem não sabe, dá pra remover uns escombros que tem na sua base e espalhados pelo mapa. Pra colocar esses itens de personalização. Então, esse daqui era uma das passagens secretas que temos aqui no estande de tiro. A outra passagem secreta. Agora eu vou ter que passar por todo o estande aqui. Sem destrinada, né? Porque eu já perdi. E a outra passagem secreta, ela está aqui fora. E dá pra você chegar nela de diversas formas. Uma delas é vindo com esse treinador. Você tem que pular ali naquele cano, no caso. Eu não sei se eu vou conseguir porque eu acabei de usar a minha hiper velocidade. Eu acabei de morrer. Então, vamos voltar. Tem duas formas, né? Vindo aqui por baixo ou vindo ali por cima. Por cima, se fosse, você tem que acertar o pulo, no caso. Que é aqui, ó. Daqui, você tem que acertar o pulo naquele cano. Eu vou ficar com a forma aberta desse treinador, que é mais fácil. Pula aqui. Acertou o cano. Beleza. Aí, vem aqui no fundo. E vira aqui, mira e aperta o RB ou o R1. E dá o super giro pra ir aqui. Você pode vir aqui, tanto com o cientista e usar a transmutação dele. Você pode vir com o drone do cacto e entrar aqui. Porque uma vez que você entra aqui e cai nesse esgoto aqui embaixo, você tem o quê? Você tem aquele botão ali. Se você apertar ele, onde é que vai abrir uma porta? Uma porta vai abrir aqui em cima. Aonde eu acabei de pular. Eu pulei aqui embaixo. E a porta tá aqui do lado. Então, uma vez que essa porta está aberta, ela não se fecha nunca mais. E aqui dentro, a gente tem uma sala secreta também de gnomos. Com alguns baús que você consegue pegar bastante dinheiro neles. E a solução de um puzzle muito maior, que eu vou estar mostrando pra vocês em outro vídeo. Então, aqui nessa parte é isso. Vamos voltar lá pra cima. Criar o meu LB. Vindo aqui pro lado, que é a outra entrada, ó. A outra entrada daqui. Se você seguir reto aqui no fundo, você vai encontrar uma gaivota em cima de um marisco. Se você falar com ela, ela ativa a missão de coletar os globos de neve. Você precisa trazer 50 globos de neve pra ele, pra pegar dinheiro. No caso, ele te dá 100 mil no final da missão. E você pega, se eu não me engano, são 500 por cada globo de neve. Ou seja, no final dá 125 mil de dinheiro pra completar essa missão. E os globos de neve estão espalhados por todo o mapa. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre eles. Inclusive, ali você já pode ver um. Ali do lado. Mas temos 50 espalhados pelo mapa. Inclusive, nas fases. Deixa eu ver o que é mais. Já falei do peixe, stand de tiro, das passagens secretas. Temos aqui mais duas coisas. São a câmara secreta dos gnomos. E a entrada pras provas gnômicas. Se vocês não viram ainda o vídeo que eu falei sobre as provas gnômicas. O link vai estar aí na descrição. Ele tá nessa playlist também. Que é aqui embaixo. Temos uma porta. Que você precisa comprar uma chave na prefeitura por 25 estrelas. Pra abrir essa chave. E ter acesso ao portal ali. Das provas gnômicas. Não sei se vai dar pra ver. Não, não tá aparecendo. Talvez ele só ativa quando você abre a porta. E aqui atrás a gente tem a câmara secreta dos gnomos. Essa câmara secreta dos gnomos tem um troféu só de você entrar nela. Você já pega. Um troféu é uma conquista. Temos esses dois baús aqui. De graça. Então, peguem eles. Pra pegar um pouquinho mais de dinheiro. Alguns diamantes caem ali embaixo. Eles não foram muito bem posicionados. Mas tudo bem. Nada que vá fazer falta depois. Temos aí a árvore petrificada. E o que mais aqui? Temos aí o Pepe nuclear. Quem jogou o Garden Warfare 1. Lembra muito disso. E aqui. É uma sala onde fica os 54 gnomos dourados. Que você coleta pelo mapa. Eu já fiz um vídeo sobre isso. O link também tá aí na descrição. E quando você completa essa missão. Você pega muito, muito, muito dinheiro. E outra coisa. E aí abre uma sala secreta ali atrás. Que depois eu vou estar mostrando pra vocês também. Que libera mais dinheiro. E aqui a gente tem o baú supremo de 200 estrelas. Pra quem não sabe. Eu vou dar um spoiler agora gigantesco. Mas esse baú você pega uma coroa. Uma coroa. Simplesmente uma personalização. Só que essa coroa é um item lendário. Ou seja, ela tem alguma ação. Ela fala tipo as kills que você faz. Tipo first kill. Se você é uma carnívora. Você engole alguém. Ela fala delicious. Sabe? Um monte de falas mesmo. Se você tá fazendo uma sequência. Ela fala combo. Tipo é bem Killer Instinct. Quem jogou sabe do que eu tô falando. E eu gostei bastante dessa coroa. Não uso ela. Mas é bem legal a dinâmica dela. Aqui temos outro ali. Outro globo de neve. Temos um gnomo espalhado aqui em cima. Se eu não me engano. E mais alguns baús pra serem abertos aqui no esgoto. Aqueles baús que requerem estrelas. Tem um ali. Tem um logo na entrada aqui daquele lado. Tem um aqui embaixo. Tem um aqui em cima. Tem muito baú. Tem outro aqui. Ali atrás daquele cano tem outro gnomo dourado. Então é isso aí pessoal. O esgoto não tem tanta surpresa como o gramado de batalha. Mas também tem bastante coisa. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram não esqueça de deixar o seu gostei. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo. E até a próxima. Valeu e falou. Tchau. Tchau. Tchau.